Mãe, espera aí, mãe. Espera aí. Vou conversar. Ah, você vai gostar muito da minha mãe. Você vai ver. Ai, que bom. Eu espero que ela goste de mim também, né, amor? Com certeza ela vai gostar, mas por que não? Ai, amor. Vamos lá. Estou tão feliz com você. Vem, vem cá. Deixa eu apresentar. Mãe! Ô, mãe! Vem cá, vai apresentar minha namorada. Filho, ei! Ei, tudo bom? Tudo bem, e você? É, Vanusa. Eu sou unida. Prazer. Nossa, eu estava muito ansiosa para conhecer a senhora. Tiago fala tão bem da senhora. Molhinha, bebê. Linda é ela. E aí, você mora por aqui mesmo? Hum, eu moro em Guarapari. Nossa, que coincidência. Eu também já morei lá. Ah, já? Guarapari, mãe? É, filho, quando eu era solteiro, eu morei lá. Ah, que legal. Eu moro lá até hoje. Hoje em dia, moro só eu e minha mãe, né? E meu pai, um tempo atrás aí, ele sofreu um acidente, aí veio a falecer. Qual é o nome dos seus pais? Ah, meu pai se chamava, se chama Aladim. E minha mãe se chama Sheila. Ai, a gente se dá tão bem, eu e minha mãe, a gente sofre muito pela ausência do pai, né? Mas, mas enfim. Vamos falar de nós, né? Vamos esquecer disso. Ai, deixa só mais uma pergunta. O seu sobrenome. É, Manuza Baragodó. Ei, mas eu tô tão feliz e eu quero muito que você venha conhecer a minha mãe. Ela tá querendo conhecer você também. Ah, então tá. Ó, vou entrar ali, vou preparar alguma coisa, enjeitar minhas coisas ali. Pode ficar a vontade, viu? Se preocupa, não. Nós vamos só fora, restaurante. Ué? Eu combinei com ela, nós vamos pro restaurante. Se preocupa, não. Ah, sim. Você bem que a senhora podia ir com a gente. Ah, não. Deixa pra outra hora. Tá bom? Tudo bem. Vamos? Vamos, então. E aí, mãe? E aí, filho? E aí, gostou da minha namorada? É linda, né? Filho, a gente precisa conversar. Conversar? Conversar o quê, mãe? Filho, essa menina não é pra você. Ih, começou com isso aí, mãe? Eu tenho idade suficiente pra escolher quem eu quiser. Sim, filho, eu sei muito bem disso. Só que eu tenho os meus motivos pra não aceitar essa menina. Não, começa não, mãe. Filho, volta aqui. Mãe, já falei. Esquece esse papo. Eu vou casar com ela e pronto, acabou. Amor, eu tava muito louca pra assistir esse filme. Falaram que era muito, muito bom. Eu acho que vai ser bom mesmo. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos passar lá em casa, porque eu acho que você vai sentir frio. Pegar pelo menos uma blusa de frio, não? Eu quero, amor, porque eu sou muito frio essa. Então vamos lá. Não acredito que o Thiago tá com aquela mulher ainda, de Vanusa. Ele não vai ficar com ela, não. De jeito nenhum. Filho, eu preciso falar com você. Vou falar, mãe. Não, filho, eu quero falar em particular com você. Pode falar na frente da Vanusa, qual o problema? Thiago, se você quiser, eu saio. Não, não tem problema em nada, não. Filho, essa mulher vai te fazer sofrer. Você não pode ficar com ela. Mãe, para com essa birra, mãe. Não é birra. E sofrer o quê? Tá. Você fica nesse negócio direto agora? Não é, não é direto. Ela vai te fazer sofrer, isso. Dona Romilda, eu vou fazer seu filho feliz, Dona Romilda. Não tem nem o que falar pra senhora, mãe. Não se dirija a palavra, que eu quero falar com o meu filho. Ah, vamos, vamos entrar, vamos. Olha só, você vai continuar com ela? Lógico que eu vou continuar com ela, mãe. Olha a minha idade. Você entra, pega suas coisas e some daqui. Eu não quero você aqui mais, então. O que é isso, mãe? É isso mesmo. Precisa chegar nesse... Vem, vem, pega suas coisas e vai embora daqui, já que você quer ficar com ela. Thiago. Eu não estou entendendo minha mãe. Por que ela está falando isso? Por que ela não gosta de mim? Vamos lá resolver esse negócio. Ô mãe, espera aí, mãe. Espera aí. Vamos conversar. Conversar o quê? A senhora está mandando eu embora só porque eu estou com a minha namorada? Sim, filho. É isso mesmo. Já que você escolheu ela, você faz favor de pegar suas coisas e ir embora daqui. Você não é mais bem-vindo na minha casa. Mãe, eu sou o seu único filho, mãe. Você não faz um negócio desse? É isso mesmo. Faz assim. Vai lá pegar suas coisas agora e vai embora daqui. Que isso? Nunca vi isso. Quero ver quanto tempo ele vai ficar com ela. O que você está fazendo aqui? Vou com o Thiago. Fica esperando aqui. Você não vai entrar aqui, não. Dona Romilda, eu não estou entendendo. Por que a senhora não gosta de mim, Dona Romilda? Não me dirija a palavra. Meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz? Vamos, amor. Amor. Vamos embora. Amor, calma. Calma. Eu não sei o que está dando para minha mãe, não. Eu nunca vi isso. Tem um ciúme de você. Eu não sei o que está vendo. Amor, nós vamos sair daqui. Vamos arranjar um lugar para a gente ficar. Nós vamos conversar. A sua mãe, de repente, está precisando de um tempo para acostumar com a ideia de nós dois juntos. Tenha calma, amor. É, eu não estou entendendo. Já perguntei a ela várias vezes. Ela nem fala o que é. Tá. Ela vai se acostumar com a gente. Vamos, vamos, mas se acalma, tá bom? Bom, eu acho que eu nem deveria ter brigado com ela. Depois se a gente volta aqui, conversa com ela. Tá bom? Tá, vamos, vamos. Mas tenha calma. Vai dar tudo certo. Vamos embora. Bom. Não é quem me atende. Nada, não me atende. Amor? É, amor. O que foi? Não está aí preocupado? A mãe não atende a minha ligação mais. Muito preocupado com ela. Não atende. Amor, eu andei pensando nesses dias aí que você está aqui, está triste, preocupado. É uma situação muito difícil, mas... É uma situação muito difícil, mas... Olha, amor. Vamos dar um tempo nós dois? Vamos dar um tempo nós dois? Você volta para a casa da sua mãe? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu te amo. Eu sei, meu amor, mas eu não quero ver você separar da sua mãe assim. Não. Vamos fazer o seguinte. Não sei se a gente deve ir lá na casa dela. Vai lá você, então. Vai lá e tenta conversar com ela. Vê se ela consegue te atender. Não. Vamos trocar de roupa e você vai com ela. Tem certeza, amor? É melhor. Ela não me quer. Não me quer lá. Não, mas é melhor... Eu não tenho esse negócio de não querer. A gente tem que conversar. Ela não pode ficar assim. Ela tem que conversar com a gente. Na realidade, eu tenho vontade de saber o porquê que ela não gosta de mim. Eu não fiz nada contra ela. Então. Bom, então vamos. Vamos se arrumar para a gente. Não vou nem tomar café, não. Café que você... É, eu trouxe pão. Vamos comer, não. Vamos logo agora. Vamos logo agora, então. Vem, amor. Vamos tirar esse alimpo agora. Eu quero saber o que está acontecendo com minha mãe. Tá bom. Ô, mãe! Mãe! Ei, filho, que bom que você voltou para casa. Eu voltei, mãe. Ei, mãe. Eu queria tirar alimpo, mãe. O que está acontecendo? Filho, eu não quero saber de nada. Não quero conversa, não quero nada. Dona Romilda, por favor, dá uma chance para a gente. Eu sei que houve um mal entendido, a senhora mandou a gente embora. Mas eu quero que a senhora entenda que eu posso fazer seu filho feliz. Mãe, a gente precisa saber o que está acontecendo. A senhora não pode fechar com a gente assim. Eu amo a senhora, eu quero a gente... Tá bom, filho. Tá bom. Eu vou contar. Já que você quer saber, eu vou falar. Lembra que eu falei com você que eu morava em Guarapari? Lembro. Aquele dia que você... Pois é. Lá eu tinha um namorado chamado Aladim, que é o pai dela. Que ele me traiu com a minha melhor amiga, que é a Sheila. Aí eu vim embora pra cá. E aqui eu tive você e vivemos a nossa vida aqui. Só isso. Por isso que eu não aceito ela. Mas, Dona Romilda, olha, isso é coisa do passado. A minha mãe até comentou alguma coisa sobre isso mesmo, mas eu nunca imaginei que seria a senhora. Olha, eu amo o seu filho. Eu quero fazer ele muito feliz e eu vou fazer ele muito feliz. Vamos colocar uma pedra em cima desse assunto? Vamos esquecer o passado? Por favor. Vamos, mãe. Eu amo ele. E vocês, o que faria no meu lugar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe a sua opinião aqui nos comentários.